Como é que nasceu o desejo de se tornar padre? Foi na juventude? O senhor sempre teve essa vocação? No meu relatório, a gente faz um relatório vocacional quando a gente vai para o seminário e está lá nos arquivos da diocese. Mas olha, eu sou de uma família muito religiosa, da parte da mamãe Maria Santana Barreto, os Fernandes, que é da Rádio Monteiro Fernandes, conhecido com Raimundo Inácio, uma família muito religiosa. A gente tem tios, tias, primos, tudo que são religiosos, padres, freiras. E eu lembro, até assim, vagas lembranças, eu pequeno, aliás, eu não cresci muito, continuo pequeno, mas quando eu era jovem, criança, vestia o vestido da mamãe para celebrar a missa. Essas coisas que passam em toda criança. A gente sabe quando a gente nasce, essa vocação já vem chamada, né, a gente, o casal religioso, o padre, a gente já tem isso dentro de nós. E vai se aperfeiçoando, na época, eu falo, você padre, eu vestia a roupa para celebrar a missa. Muito criança. Vim para a Iralçuba, a nossa adolescência, quando foi no Joá, vim para a Iralçuba nos 70, 71, e vim para a Iralçuba estudar. E aqui na Iralçuba eu trabalhava também, e tinha um jovem, dois jovens, que eram coroinhas, já do padre Pascoal, acompanhava nas missas. E o seminário, que era hoje o atual padre Juvemar e o padre Marques, eles eram jovens, crianças, né, acompanhava o padre Pascoal nas missas do distrito. E o seminário, foi aí que eu senti aquela vontade, eu já com 19 anos, eu sabe, os meninos, meus colegas, terminando aquele tempo, a oitava série, terminando, eu falei, sabe que eu vou também? E falei com a irmã, a irmã do patronato na época, era a irmã Erva, e coincidiu a irmã Erva falar com o bispo. O bispo veio uma viagem no Paracuru, visitar um jovem, não houve o desencontro, naquele tempo, o nosso primeiro bispo, era Dom Paulo Ponte, e ele veio, não encontrou a pessoa lá no Paracuru, e sabe, vou aproveitar, vou conhecer esse rapaz, esse jovem da Irão Suba, e a partir daí eu conversei com o bispo, ele quis até me levar logo. Eu passei muito, muito na convivência, eu era, eu trabalhar, ou melhor, eu sempre trabalhei no comércio, mas eu participava dos grupos de pré-jovem, catequese, pré-jovem, reuniões, patronato, grêmio, recreativo, a gente assim, não perdia missa, aquelas missas dominicais, a mamãe quando vivia no sertão, no Juá, fazia as nove sexta-feira, primeira sexta-feira, olha, vindo do Juá para ir ao Subapé, e a gente era criança, assim, cada mês a gente ficava torcendo para ser o outro, quem vai comigo é fulano e fulano nessa sexta-feira, na outra é fulano, e nós éramos nove irmãos homens, né? Mas vinha a pé porque não tinha transporte? Naquele tempo era complicado, não tinha, depois é que veio o ondes, aquele ondes, Crateuse, ou então os pau de arara, Neco Félix, como a missa de manhã, às vezes, vinha de madrugada a pé, a maior parte, fiz muitas vezes isso, naquele tempo era complicado para transporte.